Caso Patrícia Mieiro, os policiais militares acusados pela morte da engenheira podem ser submetidos a um novo julgamento. Uma dor que mesmo quase 13 anos depois não passa. O que resta é espera incansável por justiça. Ainda mais agora que os policiais militares acusados pelo homicídio podem passar por um novo julgamento. Eles têm que ser presos, têm que ser feitos pela justiça. Por favor, é um pedido de uma mãe. A Justiça do Rio confirmou nesta segunda-feira que recebeu o recurso para que os policiais militares acusados do homicídio da jovem em junho de 2008 sejam submetidos novamente ao tribunal. A apelação ainda vai ser julgada pela Câmara Criminal e os desembargadores vão decidir se cabe ou não um novo júri. Tanto o advogado da família quanto a defesa dos PMs haviam entrado com o recurso por não concordarem com as sentenças. Em dezembro de 2019, os policiais militares Marcos Paulo Nogueira Maranhão e William Luiz Nascimento foram condenados a três anos de prisão por fraude processual e absolvidos pela tentativa de homicídio. Outros dois policiais foram inocentados dos crimes. Patrícia Mieiro desapareceu no dia 14 de junho de 2008, aos 24 anos, voltando de uma festa na zona sul do Rio. Na saída do túnel do Joá, o carro da engenheira foi alvo de uma série de disparos de arma de fogo. Em setembro do ano passado, uma nova testemunha, um motorista que estava no carro atrás do de Patrícia Mieiro, apresentou novidades sobre o caso. Ele afirmou que a engenheira foi atingida por tiros de fuzil disparados pelos policiais que teriam confundido o carro dela com o de um traficante e que mesmo após capotar com o veículo, a engenheira ainda estava viva. Ela ainda se mexia. O primeiro se abaixou e começou a puxar o braço dela. A justiça também determinou que o depoimento da testemunha seja mantido nos autos do processo.